Seja bem-vindo a TMK Auto Center, oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração, equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TMK Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Chegamos aí no oitavo sorteio já, o ano passando rapidinho, né? Pessoas que fizeram seu cadastro lá no início da campanha continuam concorrendo, né? Então, a partir daqui é só aguardar os próximos ganhadores, porque sábado tem sorteio, são mais 10 vales compras no valor de mil reais cada um, e uma moto zero quilômetro em função do aniversário da Associação Comercial de 62 anos comemorado esse mês, né? E no dia 7 de janeiro, temos o grande sorteio onde entre os vales compras, a moto, teremos também um terreno que está esperando o ganhador. Estamos aqui ansiosos para saber quem vai ganhar esse terreno e todos os prêmios. Então, quero convidar aqui o consumidor de Oswaldo Cruz, de toda a nossa região, que cadastre os seus cupons, peça para os lojistas participantes, e não fique fora dessa, pois é perder e se arrepender. E não deixar para cadastrar no dia do sorteio, porque o sistema pode ficar comprometido ali e congestionado, né? Muito bem lembrado. Dia do sorteio é um dos dias que tem a maior concentração de cadastro dos cupons, e isso faz com que ocorra uma lentidão, provocando aí algumas mensagens de erro, dizendo, por exemplo, que o cupom já está cadastrado, entre outras. Então, se isso acontecer, vá até o seu extrato lá no site ou no aplicativo, e confira o código do seu cupom, que ele certamente estará lá. Caso não esteja, procure a nossa entidade, e estaremos aí prontos para sanar qualquer tipo de dúvida. Leandro, depois desse, só vai restar o grande sorteio final. Depois desse, somente em janeiro, teremos o grande sorteio ali, com o terreno como o principal prêmio, né? Então, não perca mesmo, porque é uma chance aí de contemplar o nosso consumidor, de Oswaldo Cruz, de toda a nossa região. No dia de hoje, estamos aí perto de 500 mil cupons cadastrados já, então não perca essa oportunidade, corra, cadastre o seu cupom, participe, concorra a prêmios e boa sorte para todo mundo.